Olá a todos vocês! Bom, gente, o vídeo que você virar faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou para o professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. O que é Códice mesmo, senhores? O que é um Códice? Ajuntamento de papiros. Isso. Pode ser ajuntamento de papiros e pode ser ajuntamento de tregaminhos. O que ocorre? Pois não? Ok. Então, o que ocorre? A formação dos Códices, vamos lá, completo do Novo Testamento, completo, surge a partir do século IV. Século IV é quando se tem os Códices, completo, começam a surgir. Nós temos exemplos de um deles. Nós temos o Códice Sinaítico. Nós temos o Códice Vaticano. Os melhores, vou colocar aqui, tá? Nós temos o Alexandrino. Temos Aqui está a lista de Alexandrino, perto de... Ô, Bezai. Aí, celular na mesa. Fica dando aula aqui, você vai começar a falar. Então, os principais Códices, no século IV, ó, sendo Sinaítico, Vaticano. Alexandrino, século V, e Bezai, se eu falo de memória também. Vinto século. Então, nós temos aí aqui, completo, Novo Testamento. Tudo depois de Cristo, né? É, depois de Cristo, tá? Tudo depois de Cristo. Nós estamos aí dando com o Novo Testamento. Não se esqueçam desse detalhe, tá? Gente, já ir no grupo aí, se alguém não conseguir entrar, estiver aí no grupo falando. Professor, libera a minha entrada, vocês me avisem aqui, porque quando eu estou na aula, eu não vou saber quem é que quer entrar na sala. Já liberei mais dois alunos aí, tá? Então, o que que ocorre? A questão é, você tem papiros fragmentados, você tem pergaminhos fragmentados, e você tem os pais das igrejas. Ou seja, para você ter esse Novo Testamento fechado, bonitinho aqui, de onde originou-se? Originou-se dos códices. Originou daqui. A questão é, como que esses códices se tornaram completos, se existem apenas fragmentos nesse período. Essa é a maior preocupação. Mas vou falar aqui um pouquinho sobre o códice sinaítico. O códice sinaítico, ele tem três classificações, assim, que se referem, usa-se como referência. Ele é simbolizado pela consoante Aleph. O códice sinaítico, ele é simbolizado por 0,1, em referência de aparatos críticos, e também de delta 2. Então, se você encontrar alguma referência num aparato crítico, de uma bíblia crítica, ou qualquer outra coisa, que você tenha num aparato crítico, a letra Aleph, está representando, está dizendo que ali se trata do código sinaítico. Ou 0,1, ou delta 2, está sendo retratado o código sinaítico. Bom, o código sinaítico, ele é do quarto século, escrito em couro de velino, tendo 38 por 33 centímetros, há quatro colunas, e 48 linhas por coluna. A tinta usada no manuscrito no código sinaítico é marrom pálida, tem ambos os testamentos, tanto o antigo quanto o novo. O novo testamento contém, e contém no código sinaítico, contém os quatro evangelhos, atos, epístolas gerais, epístolas paulinas, hebreus, apocalipse, aí entra, no pódice tem a epístola de Barnabé e do pastor de Erma. Então, dentro do pódice sinaítico, não tem todo o novo testamento, porém, existe epístola de Barnabé e pastor de Erma, ou seja, então se vê que nesse período do quarto século, esses dois livros que não fazem parte hoje aqui da Bíblia, era aceitável, era canônico. A epístola de Barnabé, origens, um pai da igreja, descreve-a como uma epístola católica e parece classificá-la entre as sagradas escrituras. Outras declarações foram citadas pelos pais para mostrar que eles consideravam uma produção autêntica do apóstolo Barnabé e certamente nenhum outro nome foi insinuado na antiguidade cristã como a do escritor. Então, o que eu vou fazer com vocês, vou compartilhar aí a epístola de Barnabé num pote sinalítico, quando for compartilhado os senhores me avisem, por favor. Deixa eu liberar mais alguns alunos aqui, os atrasadinhos. Pronto, deixa eu fazer a apresentação aqui. Vai compartilhar os senhores me avisem, tá bom? Compartilhar. Compartilhar aí, senhores? Positivo. Beleza. Então, se não dá só uma ampliada aqui, então, o que os senhores estão vendo aqui? Só tá o quadro aqui. Senhores? Ok, compartilhados. Ah, beleza. Aí, cada um tem que ver a sua configuração aí, tá? O que os senhores estão vendo aí na sua frente é justamente a epístola de Barnabé no pote sinalítico, tá? Tá aqui o nome dele, bonitinho. E esse aqui é o conteúdo da sua epístola. Onde pode ser encontrado isso daqui, ó? Onde? Onde eu encontro isso aqui, ó? No programa Bible Works, tá? Aqui, ó. Então, esse aqui é o pote sinalítico, ó. Tá? Aí, depois, eu só vou lá na epístola de Barnabé. Aqui, no pote sinalítico. Eu posso vir aqui no meu próprio programa, eu tenho, e procurar justamente o quê? Os livros apócrifos, tá? Aí, eu posso vir aqui em qualquer conteúdo e pegar os livros apócrifos. Aí, seleciono. Aí, você tem manuscritos, hebraico, grego. Então, seleciono aqui a obra que eu quero, ó. Os pisciam no Antigo Testamento e pisciam de epígrafos. Tá? Tem o Antigo Testamento e um pisciam de epígrafos. E aí, eu seleciono a obra que eu quero. Então, aqui, ó. Novo Testamento e os apócrifos. Tá aqui embaixo. Seleciono. Vou selecionar para os senhores verem. Aqui, a carta de Clemente. Aqui, ó. Carta de Clemente. O Evangelho da Infância de Jesus, segundo Clemente. Infância do Evangelho de Tomé. Tá? Aí, tem o Credo Apostólico e Pígrafo de Barnabé. Tá aqui, ó. Tá? Aí, eu seleciono. Vou qual capítulo que eu quero. Barnabé. Deixa eu só me dar aqui pra ficar uma cidade bom. E aí, eu faço a leitura de todo o conteúdo que existe. São 15 capítulos. Aí, vem de Barnabé. E o último capítulo contém 17 versículos. Tá? Vai falar sobre a glória do Senhor, a graça. Ou seja, fazendo uma terminação. Terminando o raciocínio dele como se fosse o elemento do apóstolo Paulo. Então, essa... pois não. Esse material tem no 9 também ou não? Acredito... Só vendo. Eu tenho a versão 10 do Baguos. Aí, ele não sei. Ele vai ter que fazer uma pesquisa pra saber. Tá? Se contém ou não. Olá a todos vocês. Bom, gente, vem aqui e pede a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho pra você receber nas TVs das notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professoroslavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho